O que será que é isso, hein? Solta! Meu Deus! Eu não sei o que é pior, jogar dinheiro fora com comida ou ter que comer um pão depois que usar. Que nojo, né? Agora vejo um baiano pagando promessas. O que será que é isso, hein? Vai! Meu Deus! Ah, mas isso até eu faço. Normal a escada subiu porque ela quis. O cara tá certo. Normal. Tá certo. Certíssimo. Agora vejo a expressão cagando e andando. Agora vejo a expressão cagando e andando. Onde será que saiu isso, hein? Vamos lá, solta! Ah, ah, ah! Ah, meu Deus! E se fosse andando e cagando? Como será que seria? Que eu não nem pensava, velho. Solta, solta, solta! Bom, galera, então se gostou, se inscreva no canal e confira meus outros canais. Turco Design, um canal de música com efeitos especiais. Eu não tô olhando, né? Eu costumo olhar. E o canal Making of, onde eu coloco toda essa parafernália que eu faço aqui dentro. Não pode falar parafernália. Mas dá problema. Foi mal. Mal. Acho que eu tô meio bêbado já. Parar um pouco de beber aqui. Olá, galera. Tudo bom? Eu sou o Tom Brezani. Estou bem-vindo ao Artecêntrico. Eu sou o canal de humor versus arte. Na... Ah, na internet. Lógico. Não te poderia ser. Na internet? Só olha que aceita nós, né? Essas coisas bizarras. Um brinde.